Já saíram notas, não só nos portais que são comprados pelo partido, mas também no jornal, e foram também publicadas em repartições públicas sobre que o gangsta está sendo procurado pela justiça angolana, pelos crimes que eles caracterizam nessas notas. Que, além de ser uma injustiça e uma inverdade, é uma indicação clara de que o sistema não vai descansar até que eles consigam prender o gangsta. Alguns ativistas que estão trabalhando juntos para proteger a informação de onde o gangsta se encontra, eles estão lutando agora para ver se o gangsta consegue estar sob proteção externa. Ou seja, não é seguro para o gangsta ficar em Angola. Simplesmente porque o sistema não vai descansar. Já ofereceram dinheiro, fizeram várias ofertas de quantias para quem souber ou dar alguma pista sobre o paradeiro do gangsta. E isso não vai parar por aí, gente. O governo não vai descansar. Tanto é que esse decreto do João Lourenço, de que daqui a 15 dias tem que se ter alguma notícia sobre o paradeiro do gangsta, é o sinal mais evidente. Definir o futuro de como as redes sociais devem divulgar a imagem do gangsta e como as redes sociais têm que, de uma forma técnica, limpar a imagem de governantes e do próprio João Lourenço. E dentro desses 15 dias, que estamos no mês de abril, que falaram que até no final do mês de abril o gangsta tem que estar na cadeia. Essa é a resolução que eles chegaram. Até ao final do mês de abril o gangsta tem que estar na cadeia. E vocês estão vendo claramente o esforço que eles estão fazendo. Está saindo notas nas redes sociais sobre isso. Não é novidade para ninguém. Está saindo... Saiu esse cartaz que está dizendo que ele está sendo procurado por isso, pelos crimes tais e tais e tais. E a gente já sabe como essa história pode terminar. A gente já sabe como essa história pode terminar. Queira Deus... Desculpa. Queira Deus... E os ativistas que o gangsta não esteja mais planejando ficar em Angola. E os ativistas que o gangsta não esteja mais planejando ficar em Angola. E os ativistas que o gangsta não esteja mais planejando ficar em Angola. E os ativistas que o gangsta não esteja mais planejando ficar em Angola. Obrigado.